Sabe aquele filme, aquele tipo de filme que simplesmente complica nossa cabeça que você termina ali sem saber se entendeu tudo? Ou se entendeu, sabe que ele foi realmente complicadinho? Então, tem gente que curte esse tipo de filme, eu por exemplo, eu curto demais, eu curto caçar o significado dentro dos filmes, dentro das cenas, dentro das pistas que eles dão, então eu resolvi trazer o meu top 10 de filmes assim. Bora juntos descobrir esses 10 filmes aí? Eu sou o marcio jr, esse aqui é o projeto inocente, teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes e hqs, pois é! E bora ali pra esses filmes que é pra complicar a cabeça de qualquer um. Só lembrando que é por ordem sim, de preferencia, vai ser de baixo pra cima. Quando estiver disponível em algum streaming, eu aviso, ok? E no finzinho eu vou deixar um plus aqui pra vocês. A décima posição ali vai ficar com o confuso, mas excelente filme Holly Motors que você pode ver na Globoplay. Pois é, inclusive eu to devendo um vídeo aqui pro canal sobre ele, que é um filme que merece uma explicação, mas em breve eu já vou gravar, o roteiro já começou a ser feito e o filme começa ali com um homem, que aparentemente é um ator e ele recebe vários roteiros ali sobre vários papéis que ele vai interpretar no dia a dia. Pois é, não é numa peça, não é no filme, é no dia a dia. Obviamente o filme fala sobre os personagens que a gente interpreta e sobre os significados escondidos dentro da nossa própria vida. A sensação do filme é de uma confusão total, mas vamos partir então pra nona posição que fica com crimes temporais e está disponível na amazon por enquanto. Lá você consegue encontrar como time crime se eu não me engano, mas o filme é espanhol, beleza? Como da pra ver pelo nome, claramente envolve viagem no tempo, que costuma ser um elemento que sempre causa bastante confusão dentro dos filmes, mas o filme como um todo é muito inteligente, envolve um assassinato e eu recomendo bastante. A árvore da vida vai ficar aqui com 8ª posição e você pode encontrar esse filme na amazon com áudio em português sem legenda. Pois é, você também encontra no telecine e no globo play. Esse é aquele tipo de filme que é 880 e eu sei que a maior parte das pessoas é 8 e não 80, com esse filme especificamente. Ou as pessoas gostam muito ou as pessoas detestam. E ele está nessa lista simplesmente pela proposta dele, que é bem assim, tipo de explodir a cabeça no geral, sabe? Ele causa essa estranheza de fato nas pessoas, mas as pessoas acabam deixando o significado um pouco de lado porque o conceito dele é um pouco mais profundo, mas é um excelente filme, vale bastante a pena, é com o Brad Pitt e basicamente ali fala sobre relações familiares e pra isso ele recorre a toda a linha temporal, incluindo alguns flashbacks do tempo dos dinossauros e dos cosmos. É bem incrível. E antes de seguir aqui, vou pedir pra você deixar seu like e se inscrever aqui no canal. O like ajuda o vídeo a ser entregue pra mais pessoas e a inscrição no canal ajuda o canal a crescer. Isso me ajuda demais. Posso contar contigo? Mas então, bora seguir pra essa lista. Que é a sétima posição, já vamos pra sétima, pois é, esse vídeo vai ser curtinho. A sétima posição fica com a fonte da vida que está disponível na amazon e é um filme que tem uma mensagem bem bacana no geral. Esse filme tem vários planos paralelos que acontecem que se passam em tempos diferentes. Seja em um tempo, seja em outro, é a história de um cara que está em busca da fonte da vida e que daria imortalidade pra mulher que ele ama. Ele quer essa imortalidade pra conseguir salvar essa mulher. Eu gosto muito, é com o Hugh Jackman, então vale muito a pena. Primer vai ficar aqui com a sexta posição e pelo que eu vi, infelizmente, não temos em serviço de streaming, beleza? Esse filme eu revi incontáveis vezes. Eu preciso confessar que até hoje, quando eu olho ele de novo, eu fico muito confuso, mas é um bom filme. E é um bom filme e vou explicar simplesmente porque ele é inteligente. Porque, apesar dele mexer com várias linhas temporais distintas e viagens do tempo, das mais diversas formas, ele tem muito sentido, apesar desse sentido dele ser extremamente complexo. O filme é de 2004, e fala basicamente sobre alguns jovens que descobrem a solução pra uma viagem no tempo sem querer, de um modo bem acidental e vale muito a pena. Estamos chegando aqui no top 5, pois é! E a gente vai ficar no top 5 na quinta posição com ilha do medo, que ali, se não me engano, tá na netflix e tá na amazon, é do scorsese, pois é, com o DiCaprio na atuação, além do talentosíssimo Mark Ruffalo, nosso eterno Hulk. O filme é mais conhecido entre todas as pessoas e ele tem explicação. Quem não viu, ou pra quem for rever, sempre preste atenção no cigarro e nos visqueiros. Beleza? E apesar dessa explicação malemá que eu dei, o filme é todo bem construído e é todo bem montadinho e fechadinho. Eu recomendo muito. Os dois próximos filmes são do mesmo diretor. Um cara que eu admiro demais dentro do cinema, que é o Iorgos Lanthimos. Pois é, a quarta posição é do filme The Lobster, ou em portugues, o Lagosta, e tá disponível na Globoplay justamente como O Lagosta mesmo. Beleza? É uma viagem, é uma viagem, o filme é uma viagem, mas uma viagem interessante. É sobre um futuro distópico em que você ali, se você não encontra sua cara metade, seu par, até determinado ponto da sua vida, vida, em determinada idade da sua vida, você é enviado pra um hotel pra encontrar. E caso você não encontre seu par, sua cara metade nesse hotel, você acaba sendo transformado em um animal da sua escolha. Nas florestas ao redor desse hotel, vivem as pessoas que são rebeldes contra esse sistema. E o filme vai explorar todas essas dinamicas. E já a terceira posição, do Iorgos Lanthimos, a gente já chegando aqui no top 3, vamos ficar com o filme, o excelente filme, o sacrifício do servo sagrado, que é um filme que tem uma análise crítica aqui no canal já faz um tempão, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, então não liga pra edição. Tem na amazon pra vocês verem, eu gosto muito e conta a história basicamente de um cardiologista que tem um envolvimento com um adolescente e você não consegue muito bem entender que tipo de envolvimento é esse. Algumas coisas bem estranhas começam a rolar no filme e o filme tem um ritmo e uma atuação, todo um roteiro muito peculiar, mas é assim, embora tudo seja muito estranho, é tudo muito proposital, beleza? Como eu disse, é do Iorgos também. A segunda posição, já quase finalizando aqui fica com o filme, o duplo, que é levemente baseado no escrito do Dostoiévski. Pois é, e a gente já tem vídeo aqui no canal explicando esse filme e infelizmente esse filme não está disponivel em nenhum serviço de streaming, mas se não me falha a memoria, você consegue comprar ou alugar nos serviços de aluguel do google e da apple, beleza? O bacana desse filme é que ele dá um nó na sua cabeça, mas ele resolve o nó muito bem, muito tranquilão assim no final. Fala sobre um cara bem mosca morta que acaba encontrando no próprio trabalho, na própria vida, um duplo que começa a se se sobressair, digamos. O cara é realmente igual a ele fisicamente, mas totalmente sociável, ou seja, personalidade totalmente diferente. É bem bacana e recomendo que vocês vejam. E na primeiríssima posição, vamos lá, temos Coerence, ou coerência em portugues, que está indisponível em serviços de streaming, pois é. E ele está na primeira posição porque é um filme muito bom. Vale muito a pena investir o seu tempo, vendo ele, pensando nele. A história é até simples se você for analisar, é um jantar de amigos, um cometa, viagens no tempo, uma escuridão, uns objetos estranhos que começam a surgir entre esses amigos, enfim, vale muito a pena, é um mistério com viagem no tempo, com ficção, com tudo, e a nossa cabeça explodindo. E se vocês quiserem um plus, como eu tinha dito, aqui então eu vou recomendar o filme A Descoberta Telescovery, que tem vídeo aqui explicando no canal já, eu expliquei o filme de cabo a rabo, do começo ao fim, explicação certinha pra vocês ficarem tranquilos e o filme você pode ver na netflix. É sobre um cientista que descobre que ele desenvolve uma maquina que consegue comprovar que existe uma vida após a morte, mas não no céu, no inferno cristão ou de qualquer outra religião. Existe uma vida real após a morte e isso acaba levando uma onda de suicidos enorme, simplesmente porque as pessoas querem anular o erro dessa vida pra poder viver uma vida nova. Deem uma olhada no filme e depois vejam o vídeo. Beleza? Mas era essa a lista pessoal e eu espero que vocês tenham curtido muito esses filmes, eu espero que vocês gostem desse tipo de filme também e aproveitem pra ficarem confusos com essa lista, confusos com esses filmes porque não tem nada mais agradável aí do que ficar remoendo um filme por vários dias. Qualquer sugestão, pra mim, você pode deixar nos comentários que eu vou ler, se eu não achei eu vou ver e se eu achei eu vou rever. Aí eu já dou uma olhada também, dependendo como for, até faço um vídeo pra cá. Se você não se inscreveu naquela hora, se você não deixou seu like, ainda dá tempo antes do vídeo acabar. E ativa aí o sininho também pra você receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? E aí a gente se vê nos próximos então. Tchau, tchau!